Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 28 de março e nós seguimos juntos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje vamos ler e meditar o parágrafo 1404. Jesus oculto, em vós está toda a minha força. Desde a minha mais tenra infância, nosso Senhor atraiu-me a si no Santíssimo Sacramento. Tinha sete anos, quando uma vez, no ofício das vésperas, nosso Senhor estava exposto no ostensório. E então, pela primeira vez, foi-me concedido o amor divino que encheu o meu pequeno coração. O Senhor concedeu-me a compreensão das coisas de Deus. Desde esse dia até hoje, cresce o meu amor ao Deus oculto. Até a intimidade mais estreita. Toda a força da minha alma provém do Santíssimo Sacramento. Passo todos os momentos livres dialogando com Ele. Ele é o meu mestre. Que bonito. Então, ela fala que desde os sete anos, quando ela estava numa adoração, ela olhou para o ostensório e ela ouviu. Jesus, né, ela foi concedido o amor divino, pela primeira vez, foi-me concedido o amor divino que encheu o meu pequeno coração. E o Senhor concedeu-me a compreensão das coisas de Deus. Então, veja, aos sete anos, Jesus já arrebata o coração de Faustina. Que naquela época nem chamava Faustina, chamava Helena. Porque o nome de Santa Faustina é Helena, né? O nome de batismo. Faustina é o seu nome como religiosa. Então, veja que Jesus, Ele tem as suas almas escolhidas. E Ele conversa com elas. Na verdade, cada um de nós somos almas escolhidas de Jesus. Só que Faustina, Helena, ainda com sete anos, abriu o seu coração. Tem muitas pessoas que Deus escolhe que Ele se dirige a elas, mas que elas se fecham. Que elas fecham o seu coração. Que elas não se deixam tocar por Jesus. Não sejamos nós assim, mas pelo contrário. Nós que somos almas eleitas, estejamos com o nosso coraçãozinho sempre aberto. Acolhendo a vontade do Senhor, deixando que Ele fale ao nosso coração. Ouvindo aquilo que Ele tem a nos dizer. Acolhendo o seu amor por nós, que é um amor sem limites por cada um de nós. Jesus, eu confio em Vos. Deus, eu confio em Vos.